Olha, parte de uma casa ficou destruída após o incêndio, foi no bairro Padre Zé. Eu tô com o Gustavo Chaves, aqui comigo, Gustavo, conta pra mim. Atenção, João Pessoa, no Dia Internacional da Mulher, no Dia Internacional da Mulher, aqui tá todo mundo trabalhando. Gustavo, comigo, Gustavo. Uma casa pegou fogo aqui na ladeira que liga o Padre Zé ao bairro de Mandacaru. Como vocês estão acompanhando, os bombeiros já fizeram um rescaldo da situação. Vou conversar aqui com o Tenente Oliveira. Tenente Oliveira, vou falar com o senhor aqui. Como é que foi essa situação? Fogou numa residência com muito material inflamado, tecido, plástico, materiais reciclados principalmente, mas aí a nossa guarnição conseguiu debelar e evitar que se propagasse pras casas vizinhas. E graças a Deus deu tudo bem, sem vítimas no local, né? Que é o mais importante. Pois é, então agora foi... você sabe dizer como é que iniciou isso? Não, não se sabe dizer. É preciso uma perícia, né? Para poder apontar o início do incêndio. Mas o importante é que não houve vítimas. Pois é, bombeiro já no local desde ontem. Pressão total no que vem acontecendo, acidentes. E essa situação aqui no bairro do Padre Zé. Aqui, ó, o pessoal já entrou, ó, muito lixo, muito lixo, muita reciclagem, animais, os gatinhos aqui, ó. E tá aqui a situação, é a casa completamente lotada de reciclagem. E foi muito fogo e por pouco não passou para outras residências aqui da vizinhança. Infelizmente, a situação, segundo informações, ela tem problemas mentais. O irmão quer levar ela para internar, mas ela não quer. Tá aqui. É um problema, né, rapaz? A casa toda destruída, toda destruída, né? Ainda bem, nenhuma vítima. Só destruição de bens materiais que se recuperam. Mas atenção, você no YouTube, se você quiser mandar mensagem para a mulher, para a sua mulher, para a sua namorada, para quem você deseja. No YouTube, você pode mandar. Você que tá no YouTube, pode mandar. E a gente falha aqui, eu pedi até a direção. Na hora que eu for ler as mensagens que alguém esteja mandando para a mulher e tal, para aquela pessoa que ela tanto gosta e tal, Aí eu vou bem lentamente passando para eu ler.